Aplausos Aplausos Aí chega você com seu jeitinho Me dizendo por onde caminhar Cada pedra que eu devo desviar Não descuida de mim por um segundo Se eu vivesse mil vidas nesse mundo Não seria o bastante pra te amar Te amo, mãe Aplausos 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 Pode ser um sorriso só pra mim Eu te tomo e te mostro minha glúlia Se sentir que eu tenho um arrepio Seu desejo te tocando é te encontrar Sou fã dos seus reis, sou fã da sua roupa Sou fã desse salmismo estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã do meu mundo e com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que eu sou fã da sua roupa Sou fã dos seus olhos, sou fã da sua roupa Sou fã do meu mundo e com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse salmismo estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Sou fã dos seus olhos, sou fã da vida Sou fã do meu mundo e com você sou fã da vida Sou fã do meu mundo e com você sou fã da vida Fã da vida